Esse é o DJ da VL, caralho, só lança brava Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Toma, 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 toma Pesada dentro, toma, pesada fora, toma Linguada na xota, toma, toma Fica na xereta, bota de um beijo, bota de foda Bota de foda, bota de foda, bota de foda É só tu abrir as pernas e toma, toma, toma